Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, hoje o vídeo vai tá meio diferente aqui. Vou fazer isso aqui, vou tirar essa jataizinha aqui, da isca pet, eu vou transferir ela daí. Eu vou colocá-las nessa caixa aqui. Nessa caixa aqui. Aí eu vou transferir aqui agora. Vão ficar segurando o celular pra mim. Bora lá então, eu vou começar aqui e já volto pra vocês. Aí galera, eu tô começando a tirar o prático aqui já, pra tirar a lona. Tirar a fita aqui. Galera, assim que eu acabar aqui eu volto pra vocês. Eu corto aqui Eu vejo onde está o ninho aqui e começo a cortar Eu estava morando bem no meu pé Tomar cuidado para não cortar o ninho Agora eu vou tirar esse pequenininho aqui Vou colocar aqui e depois vou colocar no quartinho Eu corto aqui agora dos lados Olha galera, acabei de tirar aqui agora Olha ali dentro essa abelhinha Eu tirei aqui, cortei a garrafa Agora eu venho nesse pequenininho aqui A portinha, eu corto com cuidado ali Eu tiro ela Porque ela você tem que colocar na entrada Para dar o cheiro Vou pegar a ceira aqui que é mais fácil Você cola na portinha Porque daí elas vão entrar mais fácil Vai sentir o cheiro Delas E entra fácil Colocou aqui na portinha Me deu Eu pensei que ela ia ter mais mel Ela não tinha Dá uma retocadinha aqui na entradinha Galera, acabei de transferir a jatai aqui Deixa eu até tirar essa isca daqui Para elas não confundir e querem entrar Essas aqui são as isquinhas que eu faço Para pegar a jatai Aí elas estavam bem aqui Eu vou deixar Vamos ver se elas vão entrar Porque a caixa vai ficar aqui A portinha já tem uma jataizinha ali Qualquer coisa eu vou colocar a caixa aí na árvore agora Já tirei aqui Essa portinha aqui eu vou reciclar ela Vou usar em outra isca Porque ela já vai estar com bastante cheiro Então vai ser mais fácil de pegar Vocês vão ir né galera Hoje foi um vídeo meio diferente Mexendo com a minha jataizinha aí Eu tô Com nove caixas Oito caixas Eu tenho mais uma para pegar No mato Aí Galera Qualquer coisa é Se vocês precisarem de mel Vocês se chamam no Deixa na descrição aí Que daqui um dia eu vou ter mel para vender Dependendo do dia que você ver esse vídeo Então beleza então Tchau, obrigado Valeu